O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, homem quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, que vou fazer, não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem a junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Vamos sentar um momentinho. Essa parábola conhecida que Jesus conta, fala claramente da importância de não nos apegarmos às coisas materiais, mas temos o coração, a cabeça, no reino de Deus. Mas para ajudar a nossa meditação, queria que a gente pensasse, reparasse um detalhe que tem aqui, no raciocínio desse homem, que o campo tinha produzido muitos frutos. Ele fala um monte de vezes, meu ou minha. Então ele fala, primeiro fala, pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo. No original é, vou dizer a minha alma. Então é tudo. Minha colheita, meus celeiros, meu trigo, meus bens, minha alma. E se, ainda que não apareça aqui no texto, pela forma de se falar em português, mas tem um monte de eus também. O que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar a minha colheita. Depois ele resolveu, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar meus celeiros e construir maiores. E neles eu vou guardar todo o meu trigo. Então eu poderei dizer a mim mesmo, descansa, come, bebe, aproveita. É um homem totalmente autocentrado. O problema não é que ele tenha muitas coisas, mas é que ele está centrado nessas coisas e nele mesmo. Então, uma pessoa que está focada em si fica surda para as coisas de Deus. Não consegue ver, ela fica fechada, bloqueada para a graça de Deus, para conseguir entender a Deus cega, surdo, mudo para Deus. Isso mostra até a primeira frase mesmo do Evangelho. Fala naquele tempo, alguém do meio da multidão disse, o versículo anterior, que não aparece aqui, fala que Jesus estava explicando coisas, falando, se vocês forem perseguidos, confia no Espírito Santo, ele vai inspirar, não sei o quê. começou, e de repente, para a multidão, no meio da multidão, um cara fala, mestre, diz ao meu irmão que reparto a tua herança comigo. A herança comigo. Fala, cara, escuta o que Jesus está falando e para de tentar resolver o seu problema pessoal. como ele está apegado, é que nem esse homem da parábola, eu, 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 meu, 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 meu. Jesus está falando uma coisa e ele nem escuta o que Jesus está falando e fala, resolve o meu problema aqui de dinheiro com o meu irmão. Então, que nós pensemos nisso se nós, por estarmos muito focados nas nossas coisas, no nosso eu, não somos surdos também, para Deus e para os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora só este que seja louvado.